Você gosta de personalizar o seu celular? Vou mostrar nesse vídeo como ter a barrinha de aplicativos do iPhone no seu Android. Oi, gente! Ciso 10 aqui hoje pra mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje, gente, é pra você aí que gosta de personalizar o seu celular. Vou estar mostrando hoje uma forma de ter aquela barrinha de aplicativos do iPhone no Android de uma maneira muito fácil, com um aplicativo muito simples de usar. E o melhor, gente, esse aplicativo é grátis. E você pode desinstalar esse aplicativo depois de fazer a barrinha, que a sua barrinha de aplicativos no Android vai ficar lá. Então, se você não tem muito espaço no seu celular, não quer ocupar muito espaço, já assiste esse vídeo, gente, que esse vídeo tá muito bom. Finalmente, vocês vão ter essa barrinha que eu tô mostrando pra vocês, essa barrinha que fica bem abaixo do iPhone, né, com os aplicativos do Android de uma maneira fácil, rápida e gratuita, né, como eu falei pra vocês. Então, se você está aqui pela primeira vez nesse canal, não me conhecia, prazer, eu sou Valquinha Brito e trago pra vocês aqui toda semana dois vídeos nesse canal. Então, já se inscreve aí, gente, que tem várias dicas aqui pra vocês. Me segue também no meu Insta, tá? Vou deixar aí na tela pra vocês. E já deixa, gente, muito like aí nesse vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil, vai te ajudar bastante. Então, já deixa um like aí pra me ajudar. E agora, vamos aí aprender a colocar a barrinha do iPhone no Android de uma forma fácil, rápida e simples. Então, gente, eu vou começar aqui baixando o aplicativo com vocês, tá? Pra mostrar passo a passo de como é. Então, o aplicativo, ele é esse aqui, é o iBlurDoc. Vou deixar aí o nome na tela certinho pra vocês. E ele é um aplicativo grátis, tá? Então, é só instalar o app. E aqui ele vai perguntar esse aqui, né, as versões do aplicativo. Tem muita propaganda, tá, infelizmente. Mas como é um aplicativo grátis, vai ter propaganda. E aí, é só colocar essa opção de OK aqui. E aí, nessa parte, vocês vão escolher essa opção de Wallpaper aqui. Clica nessa parte. Coloca aqui pra permitir. E aí, vai aparecer essa função aqui do lado. E pra gente colocar a barrinha, a gente vai escolher essa opção aqui, ó. De Dock Style. Essa segunda opção aqui. E aí, já apareceu aqui abaixo a barrinha de apps. Que ela tá transparente aqui, tá vendo? Ela tá bem aqui na parte de baixo. E essas funções aqui, pessoal, elas servem pra gente editar essa barrinha, tá? Então, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês o que eu edito pra fazer a barrinha ficar melhor. E aí, vocês vão mexendo e vendo como vai ficar aí no seu celular, tá? Essa opção aqui, ó, de posição, tá vendo aqui? Você consegue modificar a posição da barra. Se vocês erguerem ela aqui, ó, ela vai mais pra cima. Ou se você descer, ela fica mais na parte de baixo. E aí, você vê como que combina com o seu celular, tá? Nesse celular aqui, os aplicativos estão bem na parte de baixo mesmo. Então, eu vou abaixar o máximo que eu conseguir. Vou deixar só um espacinho pra não ficar muito colado aqui embaixo, tá? E aí, ó, tem essa opção de Size aqui, que é o tamanho. E aí, vocês escolhem, ó. Quer ver, ó, essa aqui, ela diminui pro lado, tá vendo, ó? Fica bem pequenininho. Eu vou deixar grande, assim. E essa daqui, ó, ela faz ele ficar maior, tá vendo? Mais alto ou menor. Então, eu vou deixar mais ou menos assim. Como eu falei pra vocês, os apps desse celular ficam muito aqui na parte de baixo. Então, se eu deixar ele muito grande, vai ficar sobrando. E aí, tem outras opções também, ó. Tem a opção de cor, pra você colocar a cor que você quiser nessa barrinha, tá? E aí, você escolhe. Eu vou deixar essa aqui mesmo. Também tem aqui, gente, essa opção de Blur, que é pra você deixar mais transparente ou mais escuro, né? Deixar aqui esse fundo mais transparente ou com mais cor. E aí, tem outras opções também, você pode estar mexendo pra ver como você vai gostar que fique essa barrinha aqui no seu celular. E aí, depois, antes de eu aplicar, eu gosto de ver como que tá, pra ver se eu vou precisar modificar mais alguma coisa. Então, é só vir nessa opção de Preview aqui, ó, no olhinho. E aí, coloca aqui OK, tá? E aí, ele vai perguntar se pode sobrepor esse aplicativo em frente ao outro. Então, é só aceitar aqui. E aí, eu vou voltar aqui no aplicativo, né? E aí, eu vou vir de novo aqui no Preview, que eu já aceitei aquela função. E ó, como que ficou, gente. Dá pra ver certinho, tá vendo? Como que vai ficar essa barrinha aqui no meu celular. E aí, depois, é só vir aqui em Close Preview, pra voltar lá. E eu quero só mexer mais em uma coisa, que eu esqueci de mostrar pra vocês, que é essa opção aqui. Que é pra deixar o canto mais arredondado ou mais quadriculado. Então, eu vou arrumar aqui, ó. Tá vendo? Ele fica mais arredondado. Se você mexer aqui, ele fica mais quadriculado. E no iPhone, ele é um pouquinho mais arredondado dessa forma. Então, é só isso que eu vou fazer mesmo. É só isso que eu vou mexer aqui. E eu acho que já tá bom. Ficou também certinho lá nos aplicativos, né? Na hora que eu olhei lá. E aí, pra salvar, pra usar, é só vir nessa opção aqui, gente. Set Wallpaper. Não sei se é assim que se pronuncia, mas essa daqui, ó. Vou deixar escrito na tela. Clica nela. E aí, ele vai colocar, ó. Wallpaper, salvo, né? Tá? Vai ser usado ali no celular. E aí, você volta aqui na sua tela. E pronto. Você já vai ter a barrinha aqui no seu celular, ó. No seu Android. Igual a do iPhone. Então, pra quem gosta de personalizar, é uma ótima dica aí pra vocês. E lembrando, se você cansou, ou se você não quer usar mais essa barrinha. Se você errou lá na hora de fazer. Se você não usou aquela função de visualizar e não ficou legal. Pra você tirar, gente, essa barrinha aqui do seu celular. É só você adicionar novamente a tela de fundo que tá no seu celular. Então, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Essa tela de fundo tá aqui no meu celular. Então, é só voltar essa tela. Então, eu vou vir aqui. Vou colocar aqui, ó. Usar como. E vou colocar ela novamente como plano de fundo. E aí, definir plano de fundo. Se tiver nas duas telas. Tem que mudar das duas telas, tá? Tanto da de início, tanto a de bloqueio. Então, vou colocar em ambas. Que essa tela tá nas duas. E aí, pronto. Vai tirar aqui a barrinha. Então, se você quiser tirar, é só voltar novamente aqui o seu wallpaper. E depois, pessoal. Se você quiser excluir o aplicativo do seu celular. Não quiser deixar. Se você apagar o app. Eu vou desinstalar aqui pra vocês verem. O app, essa função, né. Ainda vai continuar aqui no seu celular. Então, se você quiser fazer e desinstalar o app. Vai ficar assim, tá? A barrinha aí de apps do iPhone no seu celular. E aí, pessoal. O que você achou do vídeo de hoje? Como vocês viram aí. É muito simples, né. De ter essa barrinha de aplicativos do iPhone no Android. De uma forma simples. Se você é uma pessoa que gosta de personalizar o seu celular. Agora você já sabe como ter. Comenta aqui abaixo o que você achou, tá? Se não deixou o like no começo do vídeo. Já deixa aí. E eu vou ficando por aqui, gente. Um super beijo. E como sempre, né. Até o próximo vídeo. Tchau.